Durante décadas, os brasileiros promoveram um colossal inchaço das capitais e cidades de grande porte à procura de oportunidades, incremento cultural e empregos rentáveis. Com o tempo e, sobretudo, com os avanços da tecnologia e do trabalho remoto, o êxito está se invertendo com uma rapidez fluminante. As bucóricas cidades pequenas e de médio porte bem administradas se tornaram o sonho de consumo das famílias. Trânsito fácil, bom acolhimento, escolas de alto nível, restaurantes, ausência de poluição e bons negócios numa vizinhança acolhedora completam ingredientes perfeitos. Olho no olho, isso não é bom, é ótimo, até mesmo para as capitais. A imigração que se inverte é um bom freio para a selva urbana com áreas de formigueiro incontrolável. Quem diria? O chique agora é mudar para o interior. O chique agora é melhor.